E aí pessoal, eu sou o G-Serk e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse, eu estarei dando dicas para deixar seu computador mais rápido, vamos nessa? Bom pessoal, primeiro passo aí, eu vou abrir minha colinha no bloco de notas aqui, você vai ir no bloco de notas, criar um arquivo com esse código aqui, 13 zeros, 18 e 13 zeros, beleza? Do jeito que vocês estão vendo aqui. Aí vai nomear com essa nomenclatura aqui, ram.vbs e depois salvar na área de trabalho. Depois de ter feito isso, você vai dar de 3 a 4 cliques nesse atalho. Beleza? Bem simples, vou fazer para vocês verem agora. Copiar aqui o nome, ram.vbs, vou apagar esse aqui, esse aqui também e agora vou estar salvando o arquivo no bloco de notas, nomeando com a nomenclatura que eu colhei lá, ram.vbs. Coloca para a área de trabalho, salva e o arquivo será enviado para a área de trabalho, como combinado. Agora eu vou abrir 3 ou 4 cliques nesse arquivo. . Beleza pessoal, o próximo passo é clicar com o botão direito na barra de tarefas, em gerenciador de tarefas, escolher essa opção e abrir o gerenciador aí. . Agora você vai escolher os programas que você não está utilizando. Esses programas em segundo plano ocupam memória e deixam seu computador lento. Então vou estar selecionando alguns programas aqui que não são fundamentais, que eu não estou utilizando, vou selecionar ali e aqui no lado inferior direito e clicar em finalizar tarefa. Ou clicar com o botão direito sobre o programa que deseja finalizar e escolher essa mesma opção. Tem a opção aqui, antes de fechar, vem aqui em inicializar e veja os programas que estão reinicializando com o seu sistema. Porque eles também quando você liga o computador, o sistema demora a reiniciar por causa de vários programas que estão ali reiniciando junto com o seu computador que você não utiliza. Bom pessoal, eu estarei deixando na descrição do vídeo também outros vídeos relacionados a otimização do computador, beleza? A deixar o computador mais rápido. Bom, o programa que eu sugiro para vocês é o Advanced System Catering atualizado. Eu estarei deixando na descrição do vídeo para você estar me fazendo o download. É um programa excelente para otimizar e melhorar a performance do seu sistema. Beleza pessoal? Bom, então é isso. Espero ter ajudado com mais essas dicas, com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo para não nos ajudar na divulgação. Até o próximo então. Valeu! Tchau, tchau!